Olá gente, mais um episódio do Papo com o Freixo, a gente está no nosso canal do YouTube, também no podcast e nessa semana eu vou confessar, eu fiquei até ansioso, porque a gente está aqui com o Máximo e com a Manu da Cuica, esse casal extraordinário de amigos de longa data para falar de coisas importantíssimas para o Rio de Janeiro, para falar de carnaval, para falar de samba, para falar de política relacionada ao carnaval, o samba e sobre o Rio de Janeiro, essas milhares de coisas que acontecem, e para falar da mangueira, por quê? Porque essas duas figuras ganharam o samba da mangueira desse ano, samba, que eu não posso errar o nome, a verdade vos fará livre. Muito obrigado pela presença, Máximo, obrigado Manu, querida. Vamos juntos. Essa verdade vai fazer a gente livre? Que verdade é essa? Vai você, Manu? Isso é mais para você. Esse é o enredo, o nome do enredo, o nome do samba enredo em geral é herdado do nome do enredo, né? A verdade vos fará livre, é uma brincadeira com a passagem O Amor vos fará livre. E a ideia de trazer um Jesus Cristo histórico, um Jesus Cristo que, enfim, mudou muita coisa na história ocidental, né? Talvez uma das figuras mais emblemáticas da história e muitas vezes tem essa figura histórica, enfim, transformada em outras coisas, né? Então, você vê um país, por exemplo, como o Brasil, em que boa parte das pessoas se diz, né? Cristã é ao mesmo tempo o país, por exemplo, que mais mata LGBT, né? Então, tem alguma coisa aí fazendo um ruído, uma vez que a história de Cristo era a história de defesa de todos os oprimidos e de impedir essa impressão, né? Cristo viveu em defesa dos pobres, dos oprimidos e morreu por conta disso, né? Então, eu acho que a tentativa de trazer essa história... Foi preso, foi condenado, foi torturado, foi morto... Exatamente. Pelo Estado. Então, a ideia é de trazer essa história, dessa figura, que foi uma figura de luta e de transformação social, né? Isso dentro de uma perspectiva artística, né? Como é o universo das escolas de Samba e, no nosso caso, uma perspectiva musical também. Trazer o Cristo para a avenida não tem nenhum desrespeito com Cristo. Pelo contrário, é trazer o Cristo para perto do povo de onde nunca devia ter saído. É isso, Márcio? Não tem nenhum problema em relação a isso. Aliás, é o que você está falando. O melhor é trazer o Cristo, né? E trazer o Cristo, o Cristo verdadeiro, o Cristo que nos tornará livres, vamos dizer assim. Inclusive, essa coisa que você falou, pô, a verdade nos tornará livres, quer dizer, a Mangueira já, ano passado, já tentou trazer a verdade... Diga-se de passagem, o samba da Mangueira do ano passado, o samba vencedor do Carnaval do Rio de Janeiro. Um samba que, em tudo quanto é lugar do Brasil, é cantado. Impressionante. Onde eu vou, no Brasil, que tem a roda de samba, canta o samba da Mangueira. É um samba daqueles que você vai ficar dez anos cantando, né? Tem alguns sambas que ficaram, você não lembra mais de qual é esse samba de qual escola e de que ano, mas são sambas que gerações de gerações cantam. Eu acho que esse samba também. E esse samba também é a doutoria do máximo da Manu da Cuica. É isso, somos dois da parceria toda. Então, ali a Mangueira já falava da verdade, que era a verdade da história brasileira. Dos livros de história. E a história do povo brasileiro, a história de luta do povo brasileiro, que eu acho importante, por exemplo, foi uma coisa que foi muito gratificante desse samba, por exemplo, foi o fato de saber de como esse samba e o enredo da Mangueira bateu, caiu dentro do povo que vive na favela da Mangueira, né? Então, assim, eu tive relatos de pessoas que moram no Morro da Mangueira e falaram assim, vocês não sabem quanto de importância foi para o povo aqui da nossa favela esse samba e esse enredo. Assim, de conhecer a sua verdadeira história, do cara se reconhecer naquele samba. E eu acho que esse ano, com a figura de Cristo, com a figura de Jesus Cristo. As favelas são muito cristãs, né? É, mas tem sido, hoje, as favelas são dominadas pela, essa igreja e dos profetas, como é que é que está no samba? Os profetas, alguns profetas da intolerância, e que usam o nome de Cristo. Então, assim, eu acho, vai ser muito interessante para a favela. Qual vai ser a reação dessa população no Rio de Janeiro? Como é que vai acontecer na avenida e no entorno do carnaval, né? Eu, por exemplo, eu tive um impacto, muito grande, cara, assim, é, eu que venho da Portela, que é de uma, uma escola de uma região também, né? Pobre e de muitos negros, mas é uma, uma escola da superfície. A Mangueira é uma escola da favela, né? Do morro. Então, assim, é, tem uma diferença, né? Apesar de, são dois, duas populações pobres, mas a favela é, é, tem uma coisa diferente. Então, por exemplo, quando eu fui ver o ensaio de rua da Mangueira, que é ali atrás, na Biscônia Niterói, ali, eu, aí a favela desce para ver, a favela não desfila, mas a favela desce para ver o ensaio, que é de rua, né? Assim, é muito impactante, cara, assim, eu até falei para Manu, ó, quando a gente for ver o desfile, propriamente dito na Sapucaí, talvez não me impacte tanto como o que eu vi agora, que eu estou vindo. Pela identidade. Identidade, então, assim, e as pessoas contando aquela história, né? Que é do São Berreiro de 2019, que é a história delas, e elas aprendendo e sabendo como, aprendendo a história delas, aprendendo a história do seu povo e cantando aquilo com muito pertencimento. Então, aquilo é, é, foi muito, assim, eu não conseguia, assim, eu confesso que eu chorava, porque, assim, era para você ver aquele cara falando dele, falando da Marielle, falando da luta desse povo, do povo negro e tal. É muito impactante. É muito impactante. E eu acho que vai acontecer. Na quadra da Mangueira, você sente isso muito forte. Eu acho que vai acontecer outra vez com esse enredo, porque Jesus Cristo é uma figura, né, religiosa, a mais... Você está falando de algo que ele tem intimidade, né, Manu? Exatamente. Ele sabe o que é isso. É, exatamente. É, teve uma coisa que a gente viu com esse samba desse ano, né, do Carnaval, que a gente esquece, a gente está em 2019, então, portanto, o samba desse ano... Eu me embolo todo nas datas do Carnaval. Carnaval desse ano, ano passado, eu fico todo enrolado. Mas no Carnaval desse ano, com o samba, história para alinar gente grande, e acho que uma coisa que ilustra isso um pouco que o Máximo está falando, assim, a gente assistiu isso, a gente não desfilou, a gente desfilou só nas campeãs. Então, a gente viu a escola toda passar. E a gente viu mais de uma vez, eu não me esqueço, assim... Eu sei porque eu vi vocês, eu te mandei um beijo. Passou uma mulher e mais, uma componente, depois dela, mais de uma, mudando a letra do samba. Assim, você via que espontaneamente. Qual era a mudança? A mudança era maravilhosa, porque é Brasil, teu nome é Dandara. E as pessoas cantavam Brasil, meu nome é Dandara. Eu vi isso acontecendo. Eu falo isso, eu me arrepio, eu tenho até hoje. E as pessoas cantando, muitas, assim, com uma garra... E eu quero te dizer que naquele desfilho da Mangueira foi uma das coisas mais emocionantes que eu vivi na minha vida, por conta de tudo. Eu tinha conversado muito com o Leandro sobre o tema, eu sou professor de história, mangueirense, e eu nunca esqueci... Ah, mas você é mangueirense. Sou. E eu nunca esqueci, porque quando a gente passou, é muito difícil você ver alguém, né? Aquilo ali é um negócio de... Eu vi a Manu com o cartaz em homenagem ao Alfredinho. Exatamente. Não foi? Exatamente. E eu já estava emocionado ali, eu... Você me fez desabar na avenida ali, a gente não tinha nem combinado isso não, mas foi... Isso aconteceu de verdade. Agora esse samba tem uma chance grande de entrar, de ficar na boca do povo, né? Até na padaria, né? É, pois hoje teve isso. A Manu já tinha... Como é que foi? Essa história é boa demais, conta isso. É melhor a Manu contar, porque foi mais com ela, porque quando eu estava lá do lado da Manu, eu vi a Manu falando, Mangueira 2020, e aí eu achei que a senhora que estava lá cantando o samba da Mangueira, estivesse cantando o samba da Mangueira e tivesse reconhecido a Manu. Aí depois eu vi que ela estava no celular, ouvindo o samba da Mangueira e cantando assim atrás da gente, sem saber que nós somos os autores. Ela foi embora sem saber que... Foi embora. Não, a gente indo pra padaria hoje de manhã e daí... Não tinha nenhuma graça também a gente chegar e falar que nós somos os autores. Não tinha nenhuma graça. Ela começou a cantar o som ali atrás, né? O meu nome é Jesus da gente. E uma coisa que a gente trabalha nisso, nessa música, desde quando começou a ser feita, pelos primeiros versos, eu não dei a menor bola, eu achei que isso vieram até minha cabeça cantando, eu estou tão familiarizada com essa música. Daqui a pouco eu falei, uai, se não sou eu cantando, ele não é o Máximo, quem está cantando? E aí eu olhei e tinha uma senhora assim... Uma voz do Aline, né? Cantando, eu falei, Máximo, aí ele não entendeu, porque eu não ia falar nada. Eu só vi ela cantando. Mas aí eu olhei pra ela, eu vi que, né? Poxa, eu fiquei olhando, ela ficou olhando pra mim e eu falei, Mangueira 2020. Ela é? E ela sem ter a menor ideia de com quem ela estava conversando. Adora esse samba. Os autores do samba. Aí ele entrou na padaria, a gente entrou também, eu me despedi rapidinho, o Máximo ficou lá. Ela comprou o pão quando ela estava no caixa, eu vi ela com o celular, ouvindo o samba e cantando junto. Eu falei, pô, esse samba é legal, eu gosto muito. Eu falei, eu também gosto e tal. Aqui no Rio, o carnaval chega antes do Natal, né? Pois é. É, cara, e assim, eu estou sentindo, né, nesses dois ensaios que a gente foi agora na quadra da Mangueira, depois da final, assim, isso que eu estava falando do cara pegar o samba e cantar com a história dele. Claro. Eu tenho visto isso na quadra da Mangueira, esses dois ensaios agora, em relação a esse samba agora, de Jesus Cristo. É impressionante esse negócio da... Ah, enxuga o suor de quem desce e sobe ladeira. O cara se identifica logo, pô, sou eu que... Sou eu, eu estou enxugando o meu suor. Então as pessoas estão cantando isso e cantam e interpretando, né? Interpretando que sobe ladeira e... A Mangueira fez algo muito inovador na escolha do samba, né? Ah, sim. Isso eu acho que é um negócio importante, porque não é uma coisa simples, que para quem gosta do carnaval e assiste carnaval, talvez não tenha a dimensão da complexidade que é o mundo do carnaval, das disputas, dos problemas, que são muitos, daqui a pouco a gente vai falar de problemas, dos desafios, vai falar da posição do prefeito em relação ao carnaval, né? Da coisa de... Esse desfile vai ser o primeiro desfile sem dinheiro público no carnaval. O que isso quer dizer? Ele tem uma narrativa que a gente sabe por que que ele faz isso, né? Mas o que que isso significa? Também quero ouvir a opinião de vocês. Agora, a Mangueira inovou no critério da escolha do samba-enredo. O que que aconteceu de diferente na Mangueira? É, ela quer falar... Você fala dessa disputa há tanto tempo... Não, essa é porque... Militante das disputas... Eu sou militante da democratização das disputas nas escolas de samba. E eu sempre faço... Gosto de ressaltar isso, que é assim... Mesmo eu ganhando e mesmo eu tendo investidores, eu sempre fiz isso. Então, não estou fazendo isso quando eu perco, quando eu mudo de escola, mas é... Não é por conveniência. É, exatamente. Então, assim, essa é uma batalha que eu venho tendo há muito tempo, a questão da democratização da disputa. Por quê? Porque as disputas, elas hoje envolvem um custo muito caro, assim, de 100, 120 mil, 140 mil. Para disputar um samba-enredo, não é só o samba-enredo. Para ter chance de ganhar um samba-enredo. Você pode disputar com qualquer grana, mas assim, mas para ter chance... Por que isso? Porque envolve um palco... O que é um palco? Um cantor, você vai ter que ter um cantor de um grupo especial, que são... O cara te cobre a mil, a mil e duzentos cada... Apresenta por apresentação. E não é só ele, aí você vai ter o apoio junto com eles, outros cantores, o cavaquinho, o violão. Isso por apresentação. Aí você tem torcida, que você vai ter que levar torcida. As torcidas são torcidas de aluguel, que você vai pagar onde? Você vai pagar cerveja. É assim que funciona em todas elas? É assim que funciona em todas elas. O que a Mangueira fez diferente? O que a Mangueira fez? A Mangueira acabou com isso. A Mangueira, primeiro, ela proibiu torcida de aluguel, torcida organizada. Ela te dava 30 convites, né, para você entregar seus amigos. Se você tivesse mais amigos e tivesse comprar, tudo bem. Mas é essa coisa da torcida de você ir lá numa comunidade. Inclusive, usar a comunidade, a falta de lazer dessa comunidade, você pegar e levar para dentro de uma escola de sal. Então, ela proibiu isso. Ela fez, proibiu as gravações. Cada um faça a sua gravação, porque assim, tem uma parceria com o dinheiro, ela vai para o melhor estúdio. A parceria sem dinheiro, ela vai fazer num quintal, numa gravação de quintal. Uma desigualdade profunda. Ela acabou com isso, ela fez, todo mundo gravava no mesmo estúdio, um estúdio que a Mangueira determinou, a Mangueira que fazia. Ou seja, tu pagava, você paga uma inscrição e com esse valor da inscrição, você tinha direito a tudo o que você tem durante uma disputa. Que é, os cantores, os cantores eram os cantores da Mangueira. Traz a disputa para a qualidade do samba e não para uma estrutura. A Mangueira que dirigiu toda a... Essa é a ideia do Leandro e da direção da Mangueira. É, eu soube que foi a ideia do Leandro e a direção da Mangueira. O Leandro definitivamente é um cara diferenciado no Carnaval da Rio de Janeiro. Porra, o Leandro é... Eu tenho uma opinião sobre o Leandro que é... Eu acho o Leandro... Eu acho o Leandro genial. Não é porque eu sou um mangueirense, não, mas eu acho o Leandro... E tem uma... Fora da curva. Acho que dá até para ver isso... Leandro que está assistindo a gente, carnavaleista da Mangueira, bicampeão. Ele tem a preocupação só com o Carnaval que ele faz, né? Ele tem a preocupação com o Carnaval. Então, isso é uma coisa geral. Ele gosta de Carnaval. Já tem um carnavaleista que ganha Carnaval que não gosta de Carnaval. Ou que não gosta de samba. É, não gosta de samba. Mas eu acho que... É, isso fica assim na própria... Uma vez eu vi ele falando uma coisa e para mim define, assim... Como artista. Que é, assim... Ele tem discurso. No sentido de que ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe onde ele quer chegar. E eu acho que a sinopsis dele, a gente teve a oportunidade de ler e trabalhar em cima de duas... com esse sinopsis. É muito corajoso, né? E, assim... É uma coragem que não vem de qualquer lugar, né? E sabe onde quer chegar. Ou seja, assim, não pegou até mais fácil você repensar a história do Brasil, né? Nada fácil. A história de Jesus Cristo, então, menos ainda, né? E você juntar e trazer isso com coragem, com pertinência. Com coragem, com respeito à comunidade. E entender o papel da arte. Com democracia dentro da escola. E quando o Leandro fala, olha, a gente tem Jesus Cristo em forma de arte, em escultura, em óperas, teatros, encenações, autos, cinema. O carnaval também é uma forma artística. Por que o Jesus Cristo não pode estar nisso, né? Então, inclusive, entrando na questão de por que o carnaval é a única arte que não... Você vê cordão com Cristo, arquitetura, arquitetura, artesanato e tal. Eu acho que ele também tem essa percepção, né? Então, o carnaval tem que ser levado como arte no sentido de que ele pode falar de todos os assuntos que as outras artes falam. E isso, assim, é... Aliás, se você quiser ver a sinopse do Leandro, só se pegar a internet e botar lá que as sinopses estão disponíveis do ano passado, do ano retrasado, todo ano. Isso é legal para a galera ver também de onde os sambas são feitos. Ele é muito vitorioso. E a vitória dele não vem só dos resultados do carnaval. Mas o que leva a esse resultado e como ele faz, né? Então, a gente é muito grato. Ele tem um negócio assim, ele dialoga com o povo. Ele vai lá, por exemplo, o cara vai ver o desfile da Mangueira, o cara vai entender o desfile. Ele tem uma preocupação de fazer a imagem junto com a música. Eu acho que o desfile desse ano da Mangueira foi uma coisa só que desfilou, né? Desfilou um samba-enredo e desfilaram os carros elegórios, tem fantasias, mas era uma coisa só. E isso também é uma compreensão artística dele, porque certamente ele tinha um desfile. E aí o samba ganhou o samba. Ele pega elementos daquele samba e traz para dentro do desfile dele. Você tinha os heróis emoldurados na comissão de frente. Isso foi uma coisa certamente incorporada, porque não tinha heróis emoldurados na sinopse. Foi a partir do samba. Então, é uma suposta vaidade aí do cara. Não, o cara pensa no carnaval dele e a partir do samba ele vai trazendo elementos. Eu gosto tanto do Leandro que eu estou começando a achar que eu não sou Portela, eu não sou Mangueira. Eu sou o Grêmio Recreativo Leandro Vieira. Para onde ele for, eu vou atrás do samba. Agora, carnaval. Do outro lado do Leandro Vieira, tem o nosso prefeito. E com muita tranquilidade, gente. Eu disputei a eleição com o Crivella, a gente foi para o segundo turno, a gente fez o debate político. Isso é uma coisa, né? Ele ganhou a eleição, ele é o prefeito, ponto. O carnaval é maior do que a nossa disputa, é maior do que o Crivella, o prefeito vai, o prefeito vem, o carnaval fica. É sem dúvida alguma o evento, o episódio, a coisa mais marcante do Rio de Janeiro, não tem comparação. Você pode falar em termos turísticos, em termos econômicos, culturais, sociais, seja da abordagem que você for dar, o carnaval é algo muito forte no Rio de Janeiro. E nós temos uma polêmica hoje colocada, o prefeito claramente não gosta de carnaval, o que ele teria o direito, eu quero deixar isso claro, ele teria o direito de não gostar do carnaval, mas ele como prefeito abriu uma frente de conflito, porque não foi de debate que ele fez, ele abriu uma frente de conflito, porque ele decidiu e não debateu. Então é uma frente de conflito, porque se ele debatesse eu ia achar bom, mas não, ele abriu um conflito, dizendo o seguinte, não tem dinheiro público para o carnaval. O que ele diz? Eu quero dinheiro para a saúde, isso cola com muita gente, porque ele diz o seguinte, o dinheiro para o carnaval é um dinheiro que fica com a Liesa, com a Liga das Escolas de Samba, e não fica nada para a prefeitura. Manu, é verdade o que o prefeito fala, independente da sua motivação, que eu acho que é eleitoral, acho que a motivação do Crivella não é uma motivação econômica, o Crivella quando decidiu, ele está pensando no seu eleitorado, no seu eleitorado conservador, ele está fazendo esse cálculo, e isso é ruim. Olha, esse número é verdadeiro? Primeiro que a gente tem que partir do debate, a partir de fato da realidade, e a realidade é que o carnaval dá muito mais retorno, em termos de dinheiro para a cidade, do que custo. E isso não é achismo, isso não sou eu que acho, isso tem dados, tem estudo, tem um estudo da FGV de 2018 que diz isso, de agora, ou seja, que tem um custo em torno de 30 milhões, tem um retorno só em ISS, que é um dos impostos na casa dos 70 milhões. Ele diz que ele gasta 30 milhões com desfile, o que não é verdade, 30 milhões é todo o carnaval do Rio, que envolve o banheiro químico, o bloco de rua, a cidade que fica, enfim, você tem todo o custo do carnaval de rua. E tem retorno financeiro. E tem quase o dobro, ou mais que o dobro de retorno financeiro. Só de ISS, mais de 70 milhões. Então, assim, o Crivella não usa os dados verdadeiros, porque é isso, e para fazer o debate, a gente primeiro, a verdade vos fará livre, não é Crivella? Tem que começar a discutir a partir disso. Aí a gente pode fazer uma discussão, qual é o papel do poder público, onde quer que seja, em relação ao maior patrimônio cultural do seu povo. Essa é uma discussão que pode ser feita. Eu acho que um patrimônio cultural, se não for a sociedade, por meio do poder público, a incentivar e a promover, não sei quem mais seria, porque, acima de tudo, é uma manifestação cultural. Você não conta a história do Rio de Janeiro sem falar do carnaval, e você não conta a história do carnaval sem falar da história da cidade do Rio de Janeiro. Estão absolutamente juntos. Os conflitos de um estão expressos no outro, e vice-versa. Então, o carnaval tem que ser visto assim, ele é também um entretenimento, ele é também um evento, ele é também um momento da cidade de sucesso para a rede hoteleira, de geração de postos de emprego, que gira bilhões na economia. Ele também é isso. E junto com isso, ele é a maior manifestação do povo carioca, criado por aqui. Você tem mais de, tranquilamente, 60 escolas de samba. Um milhão de turistas no Rio de Janeiro, mais de 70 mil empregos. Uma coisa... A gente está falando de emprego, a gente está falando de investimento, a gente está falando de retorno, a gente está falando de alegria, né? Exatamente. A gente está falando de uma alma carioca, de cultura, de identidade. Você tem o direito de não gostar de carnaval? Mas, enfim, não dá para usar o carnaval para isso. Isso, entender que é um patrimônio. Agora, gente, deixa eu... A gente está chegando ao final, porque eu sabia que você ia passar rápido demais, eu não ia conseguir falar nem a metade que eu queria. Mas, o samba é espetacular. Não estou falando isso porque gosto de vocês, porque sou amigo de vocês, já falei isso no ano passado. É uma genialidade, é um negócio muito impressionante. E, olha, é difícil... Quando se fala de Jesus falar, moleque pelintra do buraco quente, isso é um negócio maravilhoso, né? Porque você coloca ele na mangueira, você coloca ele no lugar ali que o cara passa ali, o cara sabe o que você está dizendo. Agora, a parte que mais me emocionou, gente, foi o seguinte. Me encontro no amor que não encontra fronteira, procuro por mim nas fileiras contra a opressão, e no olhar da porta-bandeira para o seu pavilhão. Isso é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na história do samba, sem nenhum exagero. Porque é... E é o que a gente hoje... É o debate mais atual que a gente pode fazer. E fazer isso através do samba... Porque eu tenho muito respeito pelas religiões, mas religião não pode apagar a esperança, né? Vocês cantam isso, né? É. Acho que pelo contrário, né? Tem que promover. O sentido de uma fé tem que ser também uma fé na humanidade, né? E, portanto, no respeito mútuo. E, portanto, no amor e no respeito por todos os amores. Portanto, na valorização do ser humano e na tentativa de calar qualquer manifestação de opressão de um ser humano por outro. E eu acho que esse verso... A religião tem que libertar, né? É isso. Eu acho que esse verso, que também, enfim, é um dos que eu mais gosto, eu acho que é dizer que esse Cristo, ele também está no suor do dia a dia, está nesse respeito à diversidade e está nas coisas que talvez só uma manifestação cultural tão potente quanto o samba, o carnaval, podem dizer, que é o olhar da porta-bandeira para o seu bavilhão. Isso é genial. A gente não tem como agradecer a vocês. Eu ficaria conversando três horas e meia aqui. Vocês vão querer mostrar como é o samba. E tinha uma polêmica antes de começar o programa, porque a gente se conhece, a gente se encontra, né? E o samba é um espetáculo. Eu sei que eu vou matar os meus amigos que são portelenses, que são afim de todas as escolas de raiva. Vão querer agora um programa com cada um. Não é porque eu sou mangueirense que eu estou fazendo esse programa, eu tenho um respeito amplo por todos. Frequento a Portela também. Mas esse samba me tocou muito, porque é um assunto que a gente trata aqui, a gente trata no Congresso, tem bancada evangélica, a gente está falando disso o tempo inteiro. Esse rio que cresce, esse espírito cristão, que relação é isso com democracia hoje em dia. Então eu tinha que trazer a mangueira para cá, peço perdão às escolas irmãs. E aí, como é que é esse samba, Manu? Quer? Tem pandeiro na mesa. Quer cantar? Vamos, vamos tentar. Quer dizer que tem uma gravação muito mais bonita, com o Marquinhos de samba, na internet, gravação oficial. A gente colocou a vinheta do samba para vocês ouvirem, então vocês já viram lá, mas agora é melhor, gente. Então vamos fazer assim com o pandeiro. Márcio, você vai ser o nosso gobo de obra. Eu sou o Marquinhos de samba. Você é o Marquinhos de samba. Manu da Cuíca e Máximo acompanham a gente. Eu sou da Estação Primeira de Nazaré, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher, mulher que penetra do buraco quente. Meu nome é Jesus da gente. Nasci, nasci de peito aberto, de punho cerrado, meu pai carpinteiro, desempregado, minha mãe é Maria das Dores Brasil. Enxuga o suor de quem desce e sobe ladeira, me encontro no amor que não encontra a fronteira. Procura por mim nas fileiras contra a opressão. Procura por mim nas fileiras contra a opressão. Eu, tô que tô de pendurado, em cordéis e corcovados, mas será que todo povo entendeu o meu recado? Porque de novo, travejaram o meu corpo, os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais na escuridão. Favela, pega a visão, não tem futuro sem partilha, nem messias de arma na mão. Favela, pega a visão, eu faço fé na minha gente que é semente do seu chão. Do céu, deu pra ouvir o desabafo, o sincopado da cidade, com areia e tambor, da cruz fiz esplendor, e ressurgi pro cordão da liberdade. Mangueira, samba, teu samba é uma reza, pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar mil pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Mangueira, samba, teu samba é uma reza, pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar mil pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. É isso. Rumo ao bicampeonato. Valeu. Beijo, gente. Pode inventar mil pecados, a gente está aqui toda semana.